Música Eu quero cumprimentá-lo desejando a você a paz de Cristo Jesus É muito bom estar com você, é muito bom ter você conectado conosco através deste projeto, deste programa Que nós temos levado semana após semana uma mensagem para que você se sinta membro do corpo de Cristo A igreja em sua casa Nós vamos até onde você está Esses tempos atrás, ministrando uma palavra na nossa reunião, no nosso culto aqui em Curitiba Eu estava dizendo que para ouvirmos João Batista, nós tínhamos que ir lá no deserto Para ouvirmos Jesus, ele vinha onde nós estávamos Interessante, né? João Batista fala da lei, Jesus Cristo fala da graça A graça nos alcançou A lei tinha que ser por desempenho, por esforço, ir atrás, buscar Mas a graça não, a graça vem onde nós estamos Para que possamos ter em Cristo uma vida que vale a pena ser vivida Eu quero pensar com você sobre isso, por isso eu quero convidar você agora para o nosso momento de meditação Eu quero ler um texto maravilhoso, muito especial Mas eu quero levar você a uma dimensão de compreensão da palavra de Deus Que eu tenho certeza que vai ser algo novo, algo radical, algo revelador para o seu coração Olha esse texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 13 Palavras de Cristo Jesus Jesus disse, aqui nesse texto Eu lhes dou um novo mandamento Amem uns aos outros Vocês devem amar uns aos outros da mesma forma como eu amei vocês Vocês devem amar uns aos outros da mesma forma, da mesma maneira que eu amei vocês Interessante que no Velho Testamento Deus havia dado ao povo de Israel, ao povo hebreu, vários mandamentos E a palavra de Deus nos diz que eles não conseguiram cumprir nenhum desses mandamentos Esses mandamentos estavam fora do alcance, estavam muito longe A natureza adâmica deles, a natureza do homem caído Não permitiam Não permitiam essa natureza que eles realizassem, cumprissem os mandamentos Se eles cumprissem um, eles tropeçavam no outro Se cumprissem o outro, tropeçavam no outro E a Bíblia diz que quando você tropeça em um dos mandamentos Você se torna transgressor de todos eles De todos eles Agora vem Jesus, vem Jesus, Filho de Deus, o Verbo Encarnado Cristo, Messias E ele diz assim Um novo mandamento vos dou Se é um novo mandamento Significa que o velho foi cancelado Foi abrogado Foi substituído pelo novo Se esse é um novo, o velho não permanece O velho não tem que ser considerado É isso que o texto está dizendo Agora é interessante que eu quero colocar algo muito especial Que eu fiz até um texto esses dias comentando a respeito Quando ele diz Um novo mandamento vos dou Significa que o velho mandamento foi substituído Mas ainda assim é um mandamento Ainda assim é lei Uma nova lei vos dou Um novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros Agora, se ele está dando um novo mandamento Uma nova lei Este novo mandamento, esta nova lei É para aqueles que estavam debaixo da velha lei do velho mandamento Deixa eu explicar melhor Se ele diz Este é novo Eu estou substituindo o velho Significa que ele estava dando um novo Para aqueles que estavam tentando guardar o velho Eu e você nunca estivemos debaixo do velho mandamento Portanto, o novo mandamento não é para mim Não é para você Espera lá, espera lá O que você está dizendo? Você está dizendo que estas palavras do Senhor Jesus Um novo mandamento vos dou Não é para nós, igreja do Senhor Jesus Povo de Deus Exatamente isso que eu estou lhe dizendo Não é para mim, para você O novo é para aqueles que estavam debaixo do velho É para o judeu É para o hebreu Não para a igreja do Senhor Jesus Pinho, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte Romanos 5, 5 diz O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo Quem são aqueles que têm o Espírito Santo? Romanos capítulo 8 diz que os filhos de Deus São aqueles que têm o Espírito Santo O Espírito Santo habita no nosso Espírito Conforme Romanos capítulo 8 O Espírito Santo ele habita no nosso Espírito No Espírito dos filhos de Deus Aqueles que nasceram de novo Ok? Então isso significa que Amar não é um esforço que fazemos Para obedecer um mandamento Devemos apenas deixar o amor fluir através de nós Se o Espírito Santo habita em mim E o amor de Deus foi derramado em meu coração pelo Espírito Santo Eu deixo esse amor fluir através da minha vida pelo Espírito Santo Isso não é mandamento Querido, isso não é mandamento Precisamos entender isso Agora nós temos a natureza divina Nós somos filhos de Deus Amar, portanto, não é mais um mandamento Mas sim uma expressão de quem somos Somos filhos de Deus E por isso é natural para nós amarmos Até mesmo os nossos inimigos Então nós não amamos porque é um mandamento Não, o mandamento é para aqueles que estavam debaixo da velha aliança Eu e você nascemos de novo Eu e você somos novas criaturas Eu e você temos a natureza divina em nós Por que o cachorro late? Porque alguém o ensinou a latir? Não, porque é natural para o cão latir Por que o gato mia? Porque alguém ensinou o gato a miar? Não, porque é natural para o gato miar O que eu quero dizer com esse exemplo É que é natural para mim, para você Para nós, povo de Deus Filhos de Deus, amarmos Nós não amamos porque é um mandamento Nós amamos porque está em nós o amor de Deus E esse amor flui dos nossos corações Flui através das nossas decisões para com o próximo Por isso que é natural para nós amarmos Até mesmo o nosso inimigo Veja esse texto que Paulo escreveu aqui a Timóteo Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo Não se estabelece uma lei para quem é injusto Mas para transgressores e rebeldes Se ele diz uma nova lei vos dou Ele está dando uma lei para aqueles que eram rebeldes Ou seja, aqueles que não cumpriram a velha aliança A velha lei Mas para nós que nascemos de novo Nascemos em Cristo Jesus Esse mandamento não é para mim, não é para você Por quê? Porque não se promulga a lei para transgressores Nós não somos transgressores Porque nós somos filhos E se nós somos filhos Nós temos a natureza divina E se nós temos a natureza divina O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo Sendo assim, ele flui O amor flui através de nós Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Fomos lavados e redimidos no sangue do Cordeiro Não há condenação sobre as nossas vidas Fomos justificados em Cristo Jesus Portanto, nem este mandamento O novo mandamento vos dou É para mim e para você É para aqueles que estavam debaixo do velho mandamento Pense nisso Você é mais do que você pensa que você é Em Cristo Jesus Eu quero convidar você agora Para o nosso momento de oração Você está conectado conosco no programa A Igreja em Sua Casa Eu sei que Deus tem nos levado A uma outra dimensão de conhecimento De revelação da Palavra de Deus E é por isso que estamos aqui Compartilhando esta Palavra poderosa Ao seu coração e à sua vida E se você abrir o seu coração Esta Palavra vai produzir Tremendas coisas no seu coração Na sua vida Na sua vida pessoal, profissional Pai, mãe, esposa, esposa, filhos, filhas É algo tremendo que Deus tem para você Você pode mandar o seu e-mail Para abatv.org.br Você pode enviar o seu e-mail Seu pedido de oração Seu testemunho Com certeza nós nos alegraremos com esse contato Nós temos aqui, por exemplo Diomar fazendo contato conosco Nós temos aqui Marluce Nós temos aqui Djalma Nós temos aqui Edna Nós temos aqui Inácia Érica Celina Luisa Nós temos aqui Quem mais? Carlos Nós temos aqui Lucas Nós temos aqui tantas pessoas Fátima Ingrid Bárbara Tantas pessoas que tem acessado Tem compartilhado Facebook.com Barra Igreja em sua casa Tudo junto Com amigos Dizendo olha Essa palavra Me abençoa Essa palavra Foi tremenda Eu acessei Eu vi Eu compartilhei com as Minhas pessoas amigas Pessoas da minha rede social É isso aí Torne-se um semeador Da palavra de Deus Torne-se uma benção Ao compartilhar essas palavras Com tantas pessoas Quanto for possível Eu quero orar por você Quero orar por esses pedidos Quero agradecer a Deus Pela sua vida Pai Muito obrigado A sua palavra De fato é Lâmpada para os nossos pés Luz para o nosso caminhar Obrigado a Deus Por todas as pessoas Que enviaram seus pedidos Deus O Senhor conhece Profundamente Muito mais Do que as palavras Que elas colocaram aqui O Senhor conhece A causa A gênese Desses problemas Senhor O Senhor é poderoso Para estender a sua mão Lá no profundo Do ser De cada pessoa E mudar E transformar E colocar vida Colocar esperança Colocar saúde no físico No espírito Na alma Senhor Todo intento das trevas Toda amarra Do inferno Eu cancelo agora Eu anulo agora Em nome de Jesus Eu declaro essa vida Abençoada Abençoada Em nome do Senhor Jesus Deus Muito obrigado Porque agora nós temos Uma viva esperança Em Ti Através de Cristo Jesus Com gratidão Pai Nós oramos Amém Amém Se Deus permitir Voltaremos Na próxima semana Com um novo programa Abençoador Para edificar a sua fé Fique na paz De Cristo Jesus